Você vai se emocionar nesse vídeo? Não vou. Os editores aqui falaram que esse vídeo aqui é pra abalar o coração. O meu não tá abalando. O meu não tá abalando porque eu tô fazendo psicóloga. Tô fazendo psicóloga. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, que é uma história dos seguidores, tá? E é de adoção. Mas comigo, tá? Mas hoje ninguém se emociona aqui não, ok? Ok. Nenhum, nem você. Zero lágrima. Eu se emocionar aqui, ninguém nem vai ver. Zero lágrima. Vamos lá. Olá, Medrados. Me chamo Rafael. Tenho 35 anos e moro em Governador Valadares, Minas Gerais. A adoção. No final de 2019, minha história mudou da água pro vinho. Sou o filho único. Minha mãe tinha dificuldades em manter a gravidez. Todos os bebês nasceram antes do tempo. E aqui na minha cidade, a casinha branca neonatal era bem precária na época. E ainda é um pouco na verdade. Eu sou a quinta tentativa. Nasci de oito meses e dei um trabalhão pra todo mundo. Mas infelizmente, meus irmãos mais velhos foram pro universo. Entre uma tentativa e outra, minha avó ficou sabendo de uma mulher que estava dando a filha pra adoção por não ter condições de cuidar. Então minha avó teve a brilhante ideia de pegar a criança, registrar e entregar para os meus pais criarem. Em alguns anos depois, eu cheguei e tinha uma irmã. Tinha uma tia e irmã. Tia de registro e irmã de criação. Confuso, eu sei. Os anos se passaram e minha mãe descobriu que tinha rins policísticos e que eventualmente teria que começar a fazer tratamento. Minha irmã tinha problemas de tireoide e não cuidava direito da saúde, o que fez com que ela chegasse a... Estabelecidos esses detalhes, minha tia engravidou e teve muitas complicações na gravidez. Chegou a mais de duzentos... Nossa, gente, uma gravidez nessas condições. Teve problemas da gravidez toda e teve que fazer cesárea. Enfim, passamos aperto. Mas o menino nasceu perfeito e com saúde. Que bom. Muito bom. Ela ensinou ele a chamar minha mãe de vó e eu de tio, porque meus avós maternos já haviam ido para o universo. Em outubro de 2019, minha mãe foi para a casinha branca com questões de saúde. Nessa época, eu trabalhava praticamente ao lado da casinha branca que ela ficou. E com muita conversa, permitiram que eu acompanhasse minha mãe o tempo todo. E eu praticamente comecei a morar lá indo em casa só para me arrumar para o trabalho. Tudo o que eu contar a partir de agora se passou dentro dos três meses que minha mãe ficou lá. Minha mãe teve muitas complicações e muitas idas e vindas. Mesmo após melhorar, ela não ficava melhor no geral. Foram tempos difíceis e eu via ela ficando mais debilitada cada dia que passava. Na véspera de Natal, eu havia ido em casa, pois estava esperando o presente do meu primo, sobrinho, chegar. Compramos pela internet, morávamos no mesmo quintal. Mas as casas eram separadas. O meu sobrinho foi lá em casa perguntar do presente. E eu falei que já já Papai Noel ia trazer. Só que minha mãe me ligou falando que não estava bem, pedindo para eu ir para a casinha branca. Então eu fui até a casa da minha tia, pedi para ela ficar atenta ao correio. E quando eu cheguei lá, descobri que ela havia tido um problema bem grave. Não falava, estava móvel do lado esquerdo ou era o direito, não lembro mais. Então vai eu correr atrás de atendimento para ela, arranjar alguém para ficar com meu sobrinho. Foi para a casa de uma tia minha por parte da mãe. E calma aí, a mãe dele está na casinha branca e a tia passa por esse problema, né? É isso aí. Nossa. E época de Natal, que é tudo mais complicado. E minha tia foi também para a casinha branca diferente da minha mãe. Então agora eu tinha duas pessoas na casinha branca para cuidar. No domingo após o Natal, minha mãe foi transferida para a situação de maior alerta em que minha tia estava para conseguir fazer tratamento. Só que não haviam camas disponíveis. E ela ficou na maior alerta, aguardando que uma cama ficasse disponível. Na véspera do ano novo, 31 de 12 de 2019, minha tia teve outro problema e não resistiu. Dar essa notícia para o meu sobrinho foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Ele tinha sete anos na época. É. Complicar. Caraca, e é o tipo de coisa que você não consegue nem, nem... Não, e ele tem que suprir a necessidade, ele não consegue nem suprir. De uma criança, mas ao mesmo tempo sua mãe não está bem. É. No dia primeiro fizemos o rito de passagem, só que era o horário da visita, então dei uma escapadinha para ver minha mãe e ela já estava bem debilitada, não falava nada. Quando eu vi ela naquela situação, a única coisa que eu consegui fazer foi chegar no ouvido dela ao soluço de dizer, mãe, descansa. Se não for para você melhorar, não fica aqui sofrendo. Vai ficar tudo bem com a gente, está todo mundo sofrendo por ver uma pessoa tão especial nessa situação. Você não merece isso. Pode descansar que eu vou cuidar de tudo. Dei um beijo na testa dela e voltei para a despedida. No dia seguinte, 2 de 1 de 2020, às 8 horas da manhã, recebi uma ligação e quando cheguei lá era para ser comunicado na passagem da minha mãe. Nossa gente, fim de ano, passar por duas perdas assim. O problema é que sempre vai lembrar. Nossa, é, todo ano vai ser uma lembrança. E vai eu ter que falar isso para o meu sobrinho que já havia perdido a mãe dois dias antes. Quando eu contei, ele não chorou. Diferente de quando eu falei da mãe dele, ele me deu um abraço bem apertado e falou que não ia chorar porque a vovó estava num lugar muito melhor e não estava mais dodói. E no dia 3, fizemos a passagem da minha mãe. Isso tudo para contextualizar que logo depois entrei com um processo de guarda no meu sobrinho. Estamos há 4 anos morando só nós dois. E agora quero transformar a guarda em adoção. Só que aí, seguidores, ele mandou um vídeo. Ele falou para a gente assistir o vídeo no final da história. Vamos lá. É agora, é agora, hein, gente? É agora, gente. Segura. Pega o lenço aí, gente. Pega o lenço aí que já tocou cheio da água. Contando para ele que o pedido de guarda foi aceito. Ah, ele pediu a guarda dele. Esse é o sobrinho dele. Isso. E está comunicando ele. Lembra que o Titio falou para você que o Titio tinha entrado com um pedido para o juiz para que o juiz deixasse você ficar com o Titio? Você lembra disso? Ah, não me fala quem deixou ficar com você. Vamos ler. Ai, meu Deus. Por favor. O que está escrito aqui? Que nome está aqui? Rave? Não. Ravel? Não. R-A? Rá. F-A? Fá. Que nome está aqui? Rafa. Rafa-el. E o nome está aqui? Davi Luiz. Davi Luiz. Aqui é o nome. Tendo. Tendo. Pedido. Assim. O. O. Pede. C. Pedido. 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 Deve. 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 Ser. A. Co. 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 Acolhido. Sabe o que é acolhido? O que é? O pedido deve ser aceito. Eu só tenho que assinar? Não. Tem que assinar aqui. Posto. Isso. De-fi-ro. Sabe o que significa defiro? Não sei. Eu. Mando. Eu faço. Ser verdade. Eu aceito. O. Pedido. Pedido. Como. Concedo a guarda provisória e definitiva do Davi para o Rafael. A gente conseguiu finalmente, eu fui ficar expulso e eu mandei pra outra família. Que isso, cara. Agora você é meu pra sempre, de verdade. Acabou o vídeo, acabou o vídeo, acabou o vídeo, me destruiu, me destruiu, acabou o vídeo. Ah, foi um final feliz, apesar de toda a história triste, né? Enfim, vocês vão ficar juntos, que bom. Menos uma parte trágica, né, gente? Olha! É. Fala isso, velho. Fala isso, cara. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Ai, o que vocês acharam? Não tem nem como perguntar isso, porque eu já sei o que vocês vão dizer, né? Tá lindo, que bom. Vocês estão igual a mim. Estamos felizes, porque vocês conseguiram. Muito feliz, de verdade. E é isso, sem terminar, é vídeo. E é isso, gente. Desbaratinei, desbaratinei, tá bom? Linda história, que bom que vocês estão bem, que bom que ele tá feliz com você. Muito amor, sucesso e felicidade pra você e sua família, tá bom? É isso aí, vocês sejam felizes. E é isso, gente. Termina o vídeo, é isso, velho. Então é isso, gente. Quer contar a sua história? Já sabe o que fazer. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.